E aí galera, aqui é o Deadlock, e aqui é a Siren, e hoje estamos aqui jogando Super Street Fighter 4 Arcade Edition, é, gastou em inglês hoje hein, é, e aí hoje a gente vai jogar mais um jogo né, que vai ser pra série de jogos de luta que a gente vai, que a gente começou fazendo com o Mortal Kombat. Vou escolher esse primeiro aqui mesmo, vai de Bison, ou Bison pra gente, o Bison, minha vida foi sempre falar Bison, mas o que, o Yoshi, não existe, o Yoshi é foda, pra mim sempre foi Yoshi, sempre vai ser Yoshi, a risadinha dele, cara, eu sou pior ainda no Street Fighter, Ah, essa roupa da Chun-Li é muito foda, você sabe jogar com a Chun-Li né, não, os golpes dela você tem que segurar pra trás, apertar pra frente, eu não sei jogar Street Fighter, eu não acertei um golpe você ainda, tá zoeira, eu não vou ganhar de perfeito não, Já falei, você segura pra trás, pra frente e sopa, segura dois segundos pra trás, aí Mas é muito lerdo isso Cadê aquele golpe? Esse aí, como é que faz? Só que tá apertando o chute, que nem louco Qual que é o chute? Ah, que da hora Nossa, cara Poxa Eu acho MK mais fácil Mais ou menos Eu nunca fui muito fã Não que não fui fã, um pouco joguei, na verdade Sempre joguei muito mais Mortal Kombat O que que era isso que eu ia fazer? Eu sempre gostei mais de Street Fighter do que de Mortal Kombat Como é que eu vou poder? Segura pra trás, vou pra frente e soco? Segura pra trás, pra frente e soco Pra frente e soco é junto Aperta pra frente e soco junto Até que seja Eu gostava de jogar no Playstation 1 com Blanca Como é que é fácil? Por isso que eu jogava com ele, é deliciante Poxa Aperta, fica apertando assim Quartado, quartado, quartado Aí ele dá um choquinho assim Fica dando choquinho Eu vou com o Vega O Vega é do mesmo jeito das fungui Segura Sem problema Mas o Vega é bonitão Pelo menos de máscara O Ken Ken? Ken? Ah, devia ter ido com o Ryu então O Haruki O que é que sou eu? Qual é que vai ser a diferença desses especiais de um pro dois? São dois especiais diferentes Você escolhe qual vai ser o seu Ultra Se vai ser o primeiro ou o segundo Entendi E um é mais forte que o outro? Ou depende muito de cada personagem? Hum, às vezes um é mais forte que o outro Às vezes não Ih, bugou ali, ó O que? Textura bugada, não é? Então, mas eu coloquei uma roupa que era riscadinha Achei que era só a roupa que era riscadinha Como assim? Não sabia que roupa era riscadinha Porque eu escolhi a cor Ah, é? Você que escolheu essa cor? Tipo, era roxo com riscadinho Entendeu? Ah Ah, então pode ser que seja isso, né Achei que era um bug Você vai ter que segurar Segura pra trás, pra frente Soco Segura pra baixo, pra cima Soco Sem jogar, cara Muito ruim Mas você pega os piores carinhas Da gente pra jogar Ah, não Minha cara Como é que eu pego? Ah Não, errou Errou Não, errou Achei que você não ia pegar Porque eu tava no alto Cai até minha careta agora Muita pancada Olha, veio você Cara, não funciona o golpe Mas você pega os piores personagens Pra lutar também Tá bom, no próximo eu vou com o Blanca O Blanca do mesmo jeito Pra trás e pra frente Nossa, perdi perfeito não Pelo amor de Deus Eu choro Ai Sempre tem um pior, né Eu Não sei Pior que é Não Como é que eu tô a fazer? Já falei Segura pra trás, pra frente Não, não O Super ali Tá tudo piscando Ih, do Vega Eu não quero nem saber Segura desguei pra baixo Melua pra frente Melua pra trás Desguei pra cima Ah, não Achei que eu ia pegar Esse W Eu falei Nossa Mas você não sabe nem como que dá Você nem entendeu Segura desguei pra baixo Melua pra frente Melua pra trás Era uma coisa assim Desguei pra baixo Pra trás Melua pra trás Desguei pra cima Pra frente Ah, não Eu acho que é isso Eu precisava de mais técnicas Pra fazer isso É muito difícil isso daí Tá, então Ah, já sei Vou com o Oni É, o Oni é Hadouk, né Hadouk O Oni é muito maneiro Ele é mais legal Que aquele outro vermelhão lá Como é que chama? Wakuma? Wakuma Se eu não me engano O Oni é Wakuma Sério? Eu não tenho certeza Mas eu acho que sim Vou pintar Ele vai de rosa agora Vou com o Bruce Lee Foi inspirado nele? Provavelmente É Até que parece Uma coisa que eu acho engraçada Nesse novo Street Fighter É que eles são Muito Pesudos, cara Em todos eles Eles têm As pernas Muito grandes O pé Muito grande O traço Você tá brincando, velho Que roupinha ridícula Eu não tinha visto Essa roupa Olha lá Eu tô pink agora Grazinha Cara Minha luta acende É Eu sei da ideia Como é que dá um Shuruki Mesmo? Pra frente Raspa pra frente Não consigo Dá um toquinho Pra frente Raspa pra frente Assim, ó Que nem ela Eu vou dar pra trás Aqui, ó Entendeu? Aham Eu quero muito De dar um desse Ah Bora, cara Não tem como Parar isso? Não Tem como se defender É só segurar pra trás Na hora que eu der o golpe Ah Eu quase ganhei de você Não Quem ganhou? Ah, não Não Isso aí foi muita zoeira, cara Você também morreu Isso não foi zoeira? Foi Foi sacanagem, cara Foi longo da zoeira Ah Não teve graça Porque dessa daí Eu ganhei O que que eu fiz? Você deu um contra Cara, eu queria muito Assertar um Shuruki Com você Como é que defende Nesse jogo? Segura pra trás Já falei Segura pra trás O cara vai te bater Segura pra trás O cara vai te bater Acho que eu gostava Acho que eu gostava Mais da roupa azul Do olho mesmo A original Eu fico meio tosco Dessa cor Acho que eu só sei jogar Segura pra trás Na hora Segura pra trás Mesmo assim eu perdi Ah, mas também Você tava com um pouquinho Vai Poxa, cara De novo Eu tô arregaçando o dedo Mas essa roupinha é ridícula mesmo Nossa senhora Nossa, cara É horrível Obrigado Porque eu cliquei errado Eu percebi Aperta Vou com a Kuma Vou trocar de roupa Alternativa Um cor Tá vendo? Era tipo assim a textura Que eu escolhi pro Vega Ah, entendi Talvez seja por causa disso Então Ele vai de Amarelo Isso é muito maneiro, cara Eu consigo imaginar ele Uma pessoa real Assim Mais ou menos Ah não, cara Dá pra imaginar Um cara Fortão Assim Grandão Moicano Barba Tem uns cara Desse no mundo Tem É o Red Cyclone Eu sou o Red Cyclone Eu sou a Akuma E eu vou te ensinar o significado de dor Ih, essa roupa do Akuma Ele tem umas cordas nas costas Ah, que roupa louca Essa do Zangief Ah não, eu perdi para trás É, esse aqui não defende Você tem que escapar mesmo Esse aqui é agarrão Ah não, esse também não pega? Também é agarrão Os Zangiefs só nos agarram Ah, isso é sacanagem Do Ariat Oh Por que o agarrão não defende? Por que ele não defende? Porque ele agarra Ele não está te batendo Para você defender Pegou E vai na hora de cima E bota a cara no meio da vanda É o que eu estou Porra, cara Não dá para jogar jogo de luta com você Preciso treinar muito Ah, tem jogo para ir para treinar O que é isso? Está brilhante Eu dei o golpe com dois botões Ele dá o golpe um pouco mais forte Assim, ó Por que você não ensinou isso antes? O que? Só que você só pode dar Enquanto você tem a barrinha ali de baixo Ah, isso também eu sabia Ah, não Estava indo ao meu bem Os dois O Mortal Kombat Você aperta todos os botões Você dá o Raio X Ai, caralho Estou quase ganhando Pegou Aí, eu ganhei Eu tenho um laço nas costas É isso? É horrível essa roupa do cara Uma corda de amarrar navio Eu acho que eu só vou jogar com o que faz Hadouken Mais fácil É muito mais fácil Olé Olé Gastou com o gol Ó Epa Olha o que é isso Como é que você não foi ganhando? O que era isso que ia dar? Você apertou o botão de três socos E deu o Shoryu King pra frente, eu acho Caramba Olá Nossa Meu Deus do céu Como você deu? Você apertou o quadrado, o quadrado pra frente Eu apertei tudo Nossa, cara Eu me sinto muito forte agora Eu vou ganhar Vou ganhar Deixa eu ganhar, por favor Não Não para de jogar Não Deixa eu ganhar Ganhei, ganhei Não Não ganhei ainda não Ganhou Ganhou Yeah Tá suando Tá suando No Twitter também Que vai aparecer no final do vídeo E é isso aí, galera Valeu Falou Tchau, tchau Tô gay, galera Meu Deus é especial Tchau 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 Tchau